É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Aterráquios. Hoje vamos falar de uma coisa que andou em voga nesses últimos anos pelo país, que é armamento, ou seja, o atual governo desplanabilizou e fez leis, não sei mais o que, para todo mundo se armar contra os bandidos, contra os bandidos. Bom, vamos ver essas coisas, como as coisas são contraditórias. Se as pessoas aí, todas essas que estão ali, falam de Deus, de Jesus, de Deus acima de tudo, como vai falar de armamento? Não vejam como é tudo contraditório. Porque Deus e Jesus nunca fizeram guerras, nunca declararam guerras, nunca pedindo para as pessoas se armarem contra as outras, muito pelo contrário. Sempre a paz, a união, a fraternidade, isso que nós já conhecemos. Então essas pessoas que falam de Deus acima de tudo, são todas hipócritas, falsas, não conhecem realmente quem é Deus, não conhecem realmente quem é Jesus. Ah, mas precisamos ficar amados contra os criminosos. Precisamos melhorar todas as prisões, precisamos melhorar a maneira que tratamos os presidiários, a maneira que tratamos as pessoas que estão nas sociedades que têm a tendência, ou podem virar criminosos, ou podem fazer coisas erradas. Então tudo isso depende da educação, depende de várias estruturas, e não armando os civis. Porque os civis são um grande problema. Porque, ah, eu tenho um porte, eu sei usar, não sabe usar, nem sabe usar arma. Quando nós estamos com a cabeça quente, quando nós estamos brigando com alguém, se estivermos armados, nós vamos matar o outro, ou o outro vai nos matar, se também estiver armado, seja de revólver, de faca, de pedaço de pau, o que for. Isso a gente já está vendo acontecer, crianças que pegam a arma dos pais e acabam matando o pai, ou acabam se matando, as pessoas brigando, uma matando a outra. Só vê essas coisas nos Estados Unidos e outros países, que todo mundo armado acaba matando um ao outro à toa, em loucuras, em não sei mais o que. Então precisamos desarmar todo mundo, esperamos que voltemos ali à realidade, ou seja, realmente o que é paz, o que realmente é tranquilidade, e não armados. Então vamos torcer para que o atual governo, que vem aí, desarme todo mundo, faça novas leis proibindo compras de civis a armas, até mesmo a caça, né, porque temos que parar de caçar animais, outra coisa importante, né. Tudo isso, né, caçadores, pessoas armadas, são todos o quê? Infelizmente ainda, né, bem rústicos, bem antigos, né, que ainda tem uma mentalidade bem retrasada, não é retrasada, mas é uma mentalidade bem atrasada, é retrasada, uma mentalidade bem atrasada sobre tudo isso. Então as pessoas que realmente falam de Deus e Jesus, preciso compreender quem é Deus e Jesus. Nunca falaram em guerra. Quer dizer, aquela passagem de Jesus no Evangelho, em que ele destruiu os templos, jogou as barracas, isso é uma grande mentira, por quê? Porque aí não deu um comentário, quando Jesus entrou em Jerusalém, era um sábado, e sábado os judeus estavam de folga, todos os mercados, todos os templos fechados. Então ele não fez aquilo, não aconteceu aquilo como retratado quando ele entrou, né, e isso foi feito no comentário. Eu sempre acreditei nisso, porque tudo o que Jesus fala, que ele coloca lá no seu Evangelho, essa é a única parte contraditória contra tudo. Então isso provavelmente foi colocado por algum motivo, ou foi traduzido errado, mas isso nunca aconteceu, é só verificar e fazer uma passagem histórica. Então tanto Deus como Jesus nunca falaram em guerras. Os homens fizeram guerras em nome de Jesus, os homens fizeram as guerras santas em nome de Deus. Então isso é coisa do homem. Então vamos desamar, vamos esquecer a arma, vamos destruir as armas, vamos queimar todas elas, e que as pessoas entendam realmente o que é viver, o que está em contato com o outro, não brigando, tentando a paz. Aí eu sei que é difícil, todos nós somos difíceis, mas sem arma na mão fica mais fácil tratar as coisas, né. Sem facas, sem armas, vamos proibir tudo isso e esperamos que realmente haja um desarmamento a partir de agora, e aí tudo isso seja destruído. E quem fala, Deus é o Senhor de tudo, repense isso. Porque ele está falando uma grande mentira pra si mesmo, quando quer ficar armado e matar o outro. É isso aí, vamos aí pensar nisso aí. Desarmamento já para todos, em todo o mundo, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, na humanidade, no universo. É isso aí, gente, mais paz, mais harmonia, mais felicidade, mais loucura, mais tudo, mais risadas, mais sexo, mais tudo, mais tudo, gente, tudo que nos leve a loucura, a felicidade, a fazer coisas legais, é melhor do que ter uma arma na mão, com certeza. É isso aí, gente, fica conosco, dê seu like, se inscreva no canal e voltaremos a qualquer momento com mais o quê? Fala, até Háquio!